Eu tô aqui com o meu gringuinho na terra dele A gente veio meio que curtir uma luazinha de mel, uma viagemzinha romântica Nessa cidade super famosa que é Park City, que dá vontade de largar tudo e vir morar aqui pra sempre Porque é pequenininho, tem tudo que você precisa, todo mundo tá super de bem com a vida Então assim, a vontade que dá é de vir morar aqui, não ir embora mais Queria ter um snowmobile, queria levar um pra mim pro Brasil Porque eu fiquei tão apaixonada que eu já tive moto E a gente fez um dia de snowmobile e eu viciei Eu queria fazer o dia inteiro, fazer todos os dias Acho que um dos melhores dias que eu já tive na vida Tchau Tchau Tchau